Olá amigos do canal Vista Pátria, aqui eu falo é Alan Frutuoso e mais um acontecimento importante aqui para os rumos da nação que na verdade é um fato que está se construindo aí nesse final de semana e hoje, no pleno domingo, o presidente da república ele tweetou algo, ele ultrapassou uma barreira a partir do momento que ele tweeta algo dizendo que um general, descobrimos em pleno século XXI que agora temos um general melancia, na verdade verde por fora e vermelho por dentro ele fez essa crítica ao general dentro do contexto ali, quando ele repete a frase dele em questão ao Nordeste em questão aos governadores do Nordeste e esse general teria criticado o presidente da república de maneira muito veemente disse inclusive que o presidente era antipatriótico, vejam só, o general disse que era antipatriótico e o presidente da república dentro desse contexto ele quis expor que esse general sim é um melancia, é um comunista Afastar o militar do núcleo decisório do Estado, a nação se abre mais para o capital estrangeiro e eu não sou contra a nação se abrir com o capital estrangeiro mas tudo tem um limite, o centro é o caminho da virtude o centro é o caminho da virtude Agora o detalhe aqui é que o general Luiz Eduardo Rocha Paiva não foi a primeira vez que ele atacou o governo não No dia 13, agora desse mês, vamos voltar, dia 13, ele disse que a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro seria um suicídio de reputação Então é um general que já vem naquela linha, eu chamo da linha Santos Cruz que vem desgastando a imagem do governo na mídia são generais que gostam de holofotes, gostam de aparecer na imprensa e soltou essa aí já contra o presidente da república no dia 13 e agora, ontem, na verdade, ele vai e diz que o presidente é antipatriótico por uma frase, na verdade, uma besteira, ele estava fazendo uma crítica a um governador que realmente merece ser criticado e muito e não só por ser comunista, tem questões aí de 18 milhões de reais Flávio Dino, se a gente for mexer ali no Maranhão, o negócio é brabo se for botar a justiça para trabalhar de verdade, a coisa ali é muito feia então não é só por ele ser comunista não porque tem gente que infelizmente não tem noção do tamanho da guerra cultural que a gente tem e não tem noção do poder destrutivo da ideologia comunista então às vezes ela só pensa de maneira superficial ah, mas é corrupto, não sei o que não, é, tá por essa linha aí também, tá? mas, além de ser comunista agora, o presidente da república, tudo isso que está acontecendo é uma construção que vem de alguns dias logo no dia do vazamento, gravaram o presidente da república abriram o áudio ali, antes de começar o tal do café da manhã com os jornalistas naquele dia, o Carlos Bolsonaro, ele já tinha tweetado dizendo que não via motivo, não via porquê do presidente da república insistir no café da manhã com os jornalistas já que na maioria das vezes ele é deturpado e não parando por aí, muitas críticas também foram oferecidas ao Rego Bastos o Rego Bastos, inclusive, foi criticado pelo deputado Marcos Feliciano Marcos Feliciano, que é um deputado aí da base aliada do governo apesar de não ser do PSL, é uma pessoa alinhada com o conservadorismo uma pessoa aí que é aluno do professor Olavo de Carvalho e está sempre defendendo o presidente da república infelizmente, o que falta às vezes no PSL tem outros como o próprio Marcos Feliciano acho que se enquadraria muito bem ali dentro do partido do presidente mas, isso é o caso à parte, ele atacou o Rego Bastos de maneira muito dura ontem à noite o Felipe Martins, Felipe G. Martins que é o braço direito do presidente da república na questão de assuntos internacionais ele faz ali o assessoramento dele, do Renato Taraújo o Felipe Martins, ele postou para bom entendedor, você tem que ler nas entrelinhas ele postou a foto, na sexta-feira, de um café entornado na mesa isso quer dizer o que? entornar, acabar, virar o cafezinho acabar com o tal do cafezinho com os jornalistas mas esse cafezinho é uma ideia justamente da ala dos militares dizem que aí é o general Heleno e o Rego Bastos, principalmente que é o responsável pela comunicação com os jornalistas não é responsável pela comunicação do governo somente com a parte da imprensa e voltando aqui para o tal general o Luiz Eduardo Rocha Paio esse general ele possui já um histórico de atuação na Comissão da Verdade então lembra daquela Comissão da Verdade da época do regime militar do governo Dilma que praticamente ridicularizou humilhou, jogou na lama a memória dos militares que atuaram na década de 70 pois bem, esse general ele estava lá atuando, ele aceitou fazer parte dessa comissão porém, quando você pesquisa mais sobre o general sobre o Luiz Eduardo Rocha Paio você descobre aqui algumas palestras que ele deu e ele é uma pessoa que entende muito bem pelo menos o que ele aponta nas suas palestras sobre Gramsciismo sobre comunismo sobre escola de Frankfurt tudo isso aí que foi utilizado que foi a estratégia posterior dos comunistas aqui no Brasil eles viram que através da luta armada e isso gera um entendimento lá do Antônio Gramsci que a luta armada não funcionaria em sociedades capitalistas bem construídas já desenvolvidas teria dado certo na Rússia por conta do regime quase feudal que a Rússia tinha então ali funcionou a luta armada mas numa sociedade já com um desenvolvimento capitalista não funcionaria então ele entende tudo isso aí de Gramsci tem tudo isso abandonaram a luta armada eles não chegaram lá com a arma na mão derrotaram e submeteram-se às normas democráticas entraram em partido constituíram partido reintegrando-se à sociedade na forma da lei em pleno regime militar então não são vitoriosos contra nenhuma quem venceu foi a democracia e aí a quarta tentativa que ela se acelerou com a chegada da esquerda ao poder mas o Gramsciismo já vem no Brasil desde os anos 60, 70 assim como está nos Estados Unidos aí agora me vem esse mesmo general que tem esse entendimento supostamente tem esse entendimento e quer que o presidente da república trate um governador como o Flávio Dino um comunista uma pessoa aí super esquisita trate ele bem trate ele de maneira pomposa e ainda tenta desvirtuar ainda tenta manipular a frase do presidente como se isso fosse um ataque ao povo nordestino bem, quem é do Rio de Janeiro aqui deve conhecer a tal Feira dos Paraíbas que pelo politicamente correto depois mudaram para Centro de Convenções Nordestinas um nome que não pegou Centro de Convenções Nordestinas todo mundo conhece lá a Feira ou Feira de São Cristóvão ou Feira dos Paraíbas é um dialeto comum aqui no Sudeste chamar o nordestino de Paraíba não pejorativamente isso aí é algo que em pleno século XXI a gente está discutindo a sensibilidade das pessoas quanto a isso a gente chama o pessoal do Sul de gaúcho às vezes a pessoa nem é catarinense e tudo mais enfim, isso é uma bobagem o presidente da república por muitas vezes já ficou conhecido por fazer piadas claro que aqui o contexto não era um contexto de piada mas era uma nomenclatura que era utilizada corriqueiramente por várias pessoas inclusive por próprios nordestinos próprios nordestinos se referem aos outros como Paraíba enfim, isso é uma isso para mim é um pormenor querer criar isso transformar isso num ataque ao povo nordestino é justamente uma fé de qualquer forma mostra uma atitude muito estranha e tendenciosa desse general não sei porque ele está fazendo isso deve ter alguns interesses políticos afinal militares se interessam muito sim por cargos políticos interesses políticos que eles atuam ali de maneira eles atuam de maneira muito pragmática então tanto faz se é PSDB Partido Comunista PT vemos muitos generais aí pedindo benção para o ex-ministro das Forças Armadas que é do do Partido que era do Partido Comunista o Aldo Rebelo e eles não se importam muito com isso mesmo supostamente conhecendo todo o perigo que isso poderia causar para o país então de fato temos um avanço aí desse entendimento do Presidente da República pela primeira vez ele ataca diretamente um general parece que a paciência do Presidente da República com os militares tem diminuído e agora vamos ver como vai ser desenroladíssimo eu lembro muito bem da crise com o Santos Cruz demorou um tempo para ele tomar uma atitude justamente para não criar um desgaste maior mas a atitude foi tomada então eu creio que com a atenção de amigos como o Marcos Feliciano a atenção do próprio filho Carlos Bolsonaro algo vai ser alguma atitude vai ser tomada nesse sentido tá bom pessoal o que foi Alan Frutuoso para o canal se inscreva no canal ative o sininho até a próxima tchau tchau tchau